Fala pessoal, sejam todos os bem-vindos a mais um vídeo urgente do nosso canal, olha só O Whindersson Nunes, após sofrer paranoias e afundado nas drogas, conta que quis se internar Mas ele faz uma revelação ainda mais impactante sobre Luísa Sonza, vejam só O Whindersson Nunes que agora chocou os fãs com as revelações que ele acabou fazendo em trechos de um livro que ele está vendendo Vivendo como um guerreiro, lançado recentemente pela editora Serena Um dos trechos da obra que mais repercutiram foi quando ele relatou momentos difíceis em que viveu durante a pandemia Época em que contou ter se afundado nas drogas e álcool O comediante diz ter sofrido paranoias e inclusive que chegou a desconfiar dos próprios amigos O Whindersson Nunes relatou ter usado alguns tipos de drogas e ressalta ter acreditado que perderia tudo o que conquistou ao longo de 10 anos do canal no YouTube O livro ainda revela que o humorista pensou em se internar, mas acabou sendo desaconselhado por alguns amigos e seus familiares Olha só, na época Whindersson Nunes e Luísa Sonza haviam acabado de anunciar o divórcio E segundo seu amigo, caso ele se internasse, seria um prato cheio para a mídia Com a internação, Luísa Sonza poderia sofrer ainda mais ataques do que sofreu após anunciar o fim do seu casamento com o YouTuber Nunes diz ter sentido muito medo de que essa fase ruim, a dependência química, pudesse voltar Por isso, pensava que deveria se internar Ele destaca que só não procurou ajuda médica em uma internação, por medo de que as pessoas culpassem a sua ex-mulher Olha só, ainda em seu livro, o YouTuber contou ter passado noites e mais noites em claro Ele relatou uma sensação de descontrole que sentiu durante o período mais complicado de seu vício Nunes disse que chegou na época em que seu cérebro estava derretendo e ele mal dormia, virando o tempo todo de um lado para o outro Mesmo diante dos momentos difíceis, o Whindersson Nunes ainda destaca que poderia ter sido pior Olha aí galerinha, mais uma revelação importante desse grande humorista que agora vem passando por maus bocados Deixe aí a sua mensagem e a sua palavra de apoio a esse grande artista Deixe também o seu like, ele ajuda bastante a gente Eu vou ficando por aqui, eu sou o Washington Esboa, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal